Esse vídeo é um oferecimento de OneFootball Tudo sobre o futebol em tempo real Primeiro link na descrição Tá tirando onda com o menino Ney Lá na Espanha Jogou e mostrou quem é que manda Fui considerado o melhor do mundo Oh, oh, oh Iê, iê Falam de Messi e Ney Esqueceram outra vez De quem carregou o menino argentino no Barça em 2006 Os anos passam, eu sei Não se reconstrói, replay O bruxo ensinou o anão e o anão, o Ney Se ele foi o melhor do mundo Faz gol e arranca com tudo Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele deixa o zagueiro no chão Me deixando ele já foi campeão Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Levo Barcelona nas costas Decide no Bernabéu Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Marca três em um jogo E agradecer a Deus Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu A um filme mais dez Falam de Messi e Ney Esqueceram outra vez De quem carregou o menino argentino no Barça em 2006 Os anos passam, eu sei Não se reconstrói, replay O bruxo ensinou o anão e o anão, o Ney Se ele foi o melhor do mundo Faz gol e arranca com tudo Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Se ele deixa o zagueiro no chão Me deixando ele já foi campeão Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Levo Barcelona nas costas Decide no Bernabéu Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Marca três em um jogo E agradecer a Deus Quem ensinou fui eu Quem ensinou fui eu Falam de Messi e Ney Mas fui eu quem ensinou Qual dupla foi melhor? Messi e Neymar ou Ronaldinho e Messi? Salve galera! Aqui é o Mano Ralph E tá começando mais um resumo pós-paródia Esse resumo de hoje é um pouco diferente Porque o resumo de hoje compara dois jogadores da atualidade Com o jogador que já aposentou que foi fera de bola Quem pegou a época do Ronaldinho no Barcelona Quem pegou a época do Ronaldinho no PSG Se surpreendeu E batia palma todas as vezes que via ele jogar Porque ele dava show de jogar bola Até mesmo na seleção brasileira Antes de ser melhor do mundo Ronaldinho Gaúcho jogava bola demais Fazia o que queria Tanto na seleção Quanto no Barcelona Quanto no Paris Saint-Germain E também no Grêmio galera Se vocês jogarem aí no Google Hoje a galerinha que não viu Ronaldinho Gaúcho jogar E quiser jogar no Google Ronaldinho Gaúcho jogando pelo Grêmio Vocês vão se surpreender com o que ele fazia Ele fez muitas vezes o Dunga dançar O Dunga era um volante de marcação De marcação muito forte Se vocês pesquisarem aí mais a fundo Vocês vão ver o histórico do Dunga Ele não era de perder dividida Ele não era de deixar você passar batido E ele chegava forte mesmo Tanto é que ele chegou à seleção Muito firme Com muita firmeza E sendo convocado sempre E virou capitão O Dunga galera E Ronaldinho Gaúcho Não queria nem saber Primeiro o Grenal Ele já foi pra cima Já deu aquele elástico Surpreendendo todo mundo E apresentou pro Dunga Apresentou pro Inter Opa Aqui é o Ronaldinho Gaúcho O mundo vai conhecer o Ronaldinho Gaúcho E é assim Tanto os gremistas Quanto o pessoal que torce pro Internacional Colorados Eles não tem raiva do Ronaldinho Hoje né Que se aposentou Porque antigamente Tanto o Grêmio Que queria a volta do Ronaldinho Para o Brasil Tem raiva do Ronaldinho Quanto os colorados Que não gostavam dele Porque ele barbarizava né galera Com o time deles Quando jogava pelo Grêmio E quando ele não veio pro Grêmio Acho que os colorados Ficaram felizes pra caramba Quando ele foi pro Flamengo E a conversa vai se iniciando Por aqui Demorou? Enfim Que o Ronaldinho foi uma lenda Jogando bola Todos nós sabemos Agora comparar Qual dupla foi melhor Messi e Neymar Ou Ronaldinho e Messi É um termo muito parecido né galera Porque o Ronaldinho Tava no auge Quando o Messi apareceu E o Ronaldinho disse Que o Messi Era um jogador Que iria dar muitos frutos Ao Barcelona E quando o Messi Começou a dar algum fruto Pro Barcelona O Barcelona Simplesmente dispensou o Ronaldinho E vendeu o Ronaldinho Para o Milan Da Itália E falou Opa Agora a 10 é sua O Messi E você vai brilhar por aqui Diferentemente Do Neymar No Barcelona Que o Neymar Foi por escolha própria E saiu para o Paris E Germain Mas simplesmente O Messi iria passar a coroa Para o Neymar Futuramente Nós não sabemos Porque nós não sabemos Até quando o Messi Vai querer fazer história Até quando essa lenda Vai estar jogando Mas que o Messi Passou os seus ensinamentos Para o Neymar Tanto o Ronaldinho Passou para o Messi Isso acontece Em muitos dribles Do Messi Em direção ao gol Se você parar para comparar O Messi E Ronaldinho Tem muita coisa parecida Ah, mas o Ronaldinho Tem a ginga brasileira Tem aqueles dribles Que deixam o zagueiro desconcertante Faz aquelas cenas bonitas O Messi não é de fazer graça Sim, o Messi não é de fazer graça O Messi joga mais objetivo Mas o Messi tem uma ginga Parecida com a do Ronaldinho Quando ele vai cortar os adversários Os dribles são muito parecidos Eu assisti um vídeo aqui no Youtube Quando eu estava editando essa paródia E é surpreendente, cara A comparação Pode jogar no Google Que vocês vão ver A comparação Do Ronaldinho com o Messi Tudo que o Messi aprendeu Com o Ronaldinho E etc Já o Neymar Eu não vejo tanto assim O Neymar Ele não teve O que colher muito com o Messi A única coisa que o Neymar Aprendeu com o Messi Foi a tocar a bola Que no Barcelona O Neymar aprendeu a tocar a bola Chegou na seleção Tocava a bola pra caramba Coisa que nem no Santos Ele fazia muito, né galera O Neymar só veio Tocar a bola no Santos Quando o Ganso se lesionou E ele precisava armar o jogo O Muricy colocou ele de meia E colocou ele pra armar o jogo Ali pro Santos No Barcelona Ele era obrigado a soltar a bola E ele tinha que tocar a bola pro Messi No Paris Saint-Germain Ele é o cara da vez Ele é a fera E ele quer a bola pra ele toda hora E não costuma passar a bola direto Ah, mas o Neymar é fominha Não, o Neymar não é fominha É só o estilo de jogo dele Ele tava fora de casa E ele tinha que fazer Os costumes do Messi Agora que ele tá na casa dele No Paris Saint-Germain Façam o costume dele Quem manda hoje é ele Ele que é o chefe Então tem que ser assim mesmo Ah, mas o Neymar Tem muita assistência Sim, o Neymar Tem bastante assistência Mas era pra ele ter muito mais Pode ter muita certeza Porque o campeonato francês Não tem tanta marcação assim Ah, mas eu vi os caras Quase matando o Neymar Sim, os caras chegam lá Os caras correm errado Pode prestar atenção Que os caras correm errado Lá na França E o Neymar já teve muita oportunidade Pra dar passe pro Mbappé Pra dar passe pro Cavani E ele preferiu chutar Preferiu finalizar O Neymar queria chegar ali Entre os três primeiros ali Da artilharia mundial A chuteira de ouro Não conseguiu Por causa da lesão Mas eu tenho certeza Que se não fosse essa lesão O Neymar chegaria perto Sim E estaria lá no topo Mas comparando Essas três gerações A gente vê aí Uma diferença técnica Do futebol De cada um Com o Messi Muito objetivo Ronaldinho Gaúcho Ele se divertia E encantava Ele dava show Ele não jogava bola Ele dava show E o Neymar Segue mais pra o caminho Do Ronaldinho Gaúcho Só que o Neymar Ele faz gol É diferente de quando Apareceu o Robinho Que o Robinho pedalava Fazia graça Ia pra cima Queria dar show Queria ser o showman Como o Ronaldinho Gaúcho Foi Mas não conseguia O tanto que o Ronaldinho E o Neymar Quando apareceu Foi logo o Ronaldo Fenômeno e disse Esse menino aí É o único do Brasil Que tem objetividade Que não quer passar o pé Em cima da bola Quando tinha os meninos Da vida Que era o André Wesley Robinho Ganso Quando apareceu Em 2010 Aí teve o clássico Contra o Corinthians E o Ronaldo Fenômeno falou Cara, eu tô me surpreendendo Como eles estão ganhando Quando eles estão ganhando Eles vão Fazem o que querem Passam pra em cima da bola Pra provocar E depois não querem Levar porrada Aqui no jogo O único cara Que joga com objetividade Aqui é o Neymar Que joga sério Do começo até o final O que ele faz no começo Ele faz no final Perdendo ou ganhando Isso é uma das qualidades Do Neymar Mas creio que Todo jogador Que sabe fazer firula Que gosta de enfeitar Jogando Quando chega no final Do jogo Assim que tá ganhando Sempre vai inventar Alguma coisa Pra ter uma falta Pra ter uma expulsão E isso é o Neymar Jogador polêmico Jogador que vai pra cima Que não se intimida Que sim Quando as coisas apertam Ele assume as consequências Tudo que ele faz Ele é responsável Pelos atos dele A melhor dupla Que eu vi jogando Melhor dupla não Né galera O melhor trio Foi Messi, Soares e Neymar Porque quando o Messi subiu Com o Ronaldinho Eles não fizeram ali A dupla top 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 Porque o Ronaldinho Ele já tava encerrando O seu ciclo do Barcelona Por mais que Ah, o Messi tava no banco Sim, o Messi Ele entrava no segundo tempo Se eu não me engano Ele ainda tava tratando Essas coisas hormonais Que ele tinha E etc Se eu tiver errado Por favor me corrija Mas ele tava tratando disso O Barcelona Evitava colocar ele Em jogo completo Colocava ele só no segundo tempo Mas na minha opinião Esse trio Messi, Soares e Neymar Foi superior a dupla Ronaldinho e Messi Né galera Mas se você comparar Ronaldinho Etor E Henrique Quem você preferia ver jogando Cara, com certeza Eu preferia o Ronaldinho Etor e Henrique Comparando essas duplas Exatamente é isso Neymar e Messi Ou Ronaldinho e Messi Eu prefiro Neymar e Messi Tá ok? Porque fizeram mais histórias juntos Estiveram mais vezes juntos Em campo E fizeram a diferença Pra molecada que não sabe O primeiro gol de Messi Foi passe do bruxo Do Ronaldinho Gaúcho Só pra lembrar Demorou? Enfim molecada Esse aqui foi mais um resumo Pós paródia Pra provar que vocês Ficaram aqui comigo Até o final Eu peço que vocês comentem Quem foi a melhor dupla Ronaldinho e Messi Ou Messi e Neymar Demorou? Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo Deixa um like Se você não foi inscrito Se inscreve Valeu Falou E fui Até a próxima Tá tirando onda com o menino Ney Lá na Espanha Jogou e mostrou quem é que manda Fui considerado o melhor do mundo Oh Ye ye E como 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 Como